Um outro assunto que tomou conta das redes sociais nos últimos dias foi a questão da permuta entre a Prefeitura e essa empresa particular. Cinco terrenos contra um assunto que a gente explicou bastante aqui no começo. E hoje tivemos mais um desfecho, mais um capítulo sobre essa história que é a decisão liminar de um juiz de governador Valadares suspendendo os efeitos da votação em segundo turno na Câmara de Vereadores. Eu queria que a senhora falasse sobre isso pra gente. Vou explicar direitinho pra população entender. Na verdade, a Câmara Municipal, o prefeito mandou em fevereiro esse projeto de lei pra Câmara. Em março, abril, foi mais ou menos uns dois meses depois, a Câmara colocou em votação pra primeira discussão em votação e foi aprovado por maioria. ou seja, naquela época deu dez votos, dez votos a favor e oito contra, não precisou nem do voto de Minerva do presidente. Aí na segunda e última discussão, veio novamente pra casa, nós conseguimos que o líder do governo suspendesse o projeto na hora da votação pra adequar, mostrei várias irregularidades no processo, ele pediu 72 horas pra adequar o projeto, mas uma semana depois o projeto voltou do mesmo jeito, não adequou nada, e aí tivemos a discussão acirrada e nove vereadores votaram contra, inclusive fizeram belíssimas e justificadas razões dos nove, justificando por que que não aceitava o projeto da permuta, e nove outros vereadores votaram favorável, sem discussão. Então empatou 9 a 9, o presidente da Câmara exerceu o voto de Minerva e votou favorável, e aí o projeto foi aprovado, e ele após a aprovação, como todo projeto, ele sobe para o governo sancionar, que é, o que é sancionar? É aprovar o projeto e mandar publicar. Publicou, virou lei. Sabe que dia que o projeto virou lei? Hoje. Adorei. Por quê? Porque exatamente hoje, quando, tá lá no portal da prefeitura, no diário oficial, publicado à lei, a Câmara autorizando o prefeito a trocar cinco áreas públicas, tá? Mais de 20 mil metros quadrados de área institucional, áreas em bairros nobres, área verde, com um valor econômico, tá? Muito superior ao que estava lá, que a avaliação é de 2018, não é de 2020, e lá em 2018 já fizeram uma avaliação das áreas públicas lá embaixo, e da área do particular, eles fizeram uma avaliação em 2018 lá em cima, tá? Então, um por cinco, e ficou provado, e nós vimos áudios e vídeos de pessoas que foram no local e viram lá que o local não tem, não tem rigidez, rigidez, eles falam até que é o brejo, né? Então, saindo a aguinha lá, tem uma servidão da CEMIG, o que é uma servidão? Se você for lá na prefeitura, pegar o boletim que eu já fiz, o boletim de cadastro imobiliário desta parte, desta área, você vai ver que o valor da avaliação dela é zero. Sabe o que é zero? É porque é uma servidão da CEMIG, porque tem antenas, torres de alta tensão, não pode fazer nada lá, nada vezes nada, é um terreno ermo, sem utilidade nenhuma, não sei aquela, isso é servidão. Lá tem, lá tem isso. Então, sobrou 12 mil metros quadrados, a maior parte é íngreme demais, um valor imobiliário astronômico comparado com a cinco áreas, o erário público, que é o povo de governador Valadares, está tomando um prejuízo enorme, então quase, aí o que aconteceu? Fizemos sim, em nome do povo, que é a ação popular, em nome do povo, representou o povo. E além de representar o povo, essa vereadora representou também todos os nove votos, os nove votos contrários, estavam presentes nesta ação popular. E nesta ação popular, nós informamos ao judiciário, por causa do prejuízo econômico do município, trocando cinco áreas valiosas, do seu ponto de vista econômico, cinco áreas, cinco áreas que foram desvalorizadas, que não tem avaliação atual, cinco áreas que são áreas verdes, que vai dar um prejuízo enorme para o meio ambiente, para a fauna. O povo do Morada do Vale foi todo para a frente da prefeitura. Quem é que não viu para poder proteger as duas áreas verdes que eles têm lá no Morada do Vale? Vale se dizer que em uma data quase que histórica, em um acontecimento quase que histórico, que os vereadores que votaram favorável a essa ação, a esse projeto, saíram escondidos da Câmara de Vereadores, correndo da população. Então, olha, foram quatro basicamente os motivos, motivos legais. Não tem, sabe, são situações em que a própria legislação, eu mostrei isso, todos os nove vereadores mostraram isso, que não podia, era um prejuízo muito grande, era prejuízo econômico, prejuízo de área, e somado ao fato de que a própria área, e o Coronel Wagner mostrou isso muito bem, aliás mostrou até aqui no seu programa, que o município tem uma área, tem uma área que é nossa, do povo, não há necessidade de depredar o patrimônio público, entregar para o particular cinco áreas novas em troca de uma área que não representa a segurança de uma rodoviária. Nós queremos, sim, o desenvolvimento de Valadares, mas não queremos o desenvolvimento de Valadares com o prejuízo e o sangue, o suor, principalmente daqueles cinco bairros, que vão ficar sem uma única área que eles poderiam ter para uma área de lazer, para um campo de futebol, para uma creche, para uma escola, para uma praça. Então, não é assim que se faz desenvolvimento, não. Desenvolvimento se faz olhando e cuidando do povo, porque a administração existe em função do povo. Não adianta o prefeito estar lá não, não adianta o vereador estar lá não, e nem adianta ter servidor público lá se não atenta o povo. Bom, vereadora, em relação ao desfecho de hoje, ao novo capítulo dessa longa história, que esperamos que tenha tido um fim, em relação a isso eu queria pedir um canelinha para colocar uma imagem na tela para a gente aí, por favor. Esse é o despacho do juiz, que diz o seguinte, Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, defiro o pedido de liminar para suspender os efeitos do ato normativo questionado na inicial. Projeto de lei número 06 de 2020, processo número 069 também de 2020, que autoriza permuta dos terrenos e da outras providências, visando a edificação do novo terminal rodoviário da cidade, determinando o alançamento e impedimento judicial nas matrículas dos respectivos bens públicos. Sitem-se os requeridos para responderem os termos da ação no prazo legal. Assina a nota, doutor Marcelo Carlos Cândido, com a data de hoje, 14 de setembro de 2020, 15 horas e 50 minutos. Doutora Rosemary, sim.